Oi, amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí no título, hoje eu vim mostrar pra vocês a minha câmera nova que eu ganhei. Ganhei uma câmera do meu marido e, assim, eu tô muito, muito feliz. Hoje eu vim mostrar ela pra vocês. Eu tenho muita vontade de comprar essa câmera, eu sempre falava que eu ia comprar. E aí eu fui surpreendida. Ontem ele me chegou com ela de presente. E eu, assim, fiquei muito feliz de mostrar a câmera aqui pra vocês. Primeiro, antes de tudo, antes de mostrar a câmera, eu quero falar pra vocês que quem quiser, quem se interessar pela câmera e quiser o contato do pessoal que ele comprou, só me chamar lá no Instagram que tá passando aí na tela. Que aí vocês se informam tudo certinho do preço e como que funciona tudo certo pra fazer a compra. Porque, como foi presente, eu não vou estar, assim, informando o preço aqui e tudo. Mas, se vocês quiserem, é só entrar em contato com eles, me pedir o contato que eu passo pra vocês. Ele comprou lá na Santa Efigênia. E aí, se vocês entrarem em contato, eles vão estar passando o endereço de lá. Eu não vou estar informando aqui no vídeo, porque como eu não entrei em contato com eles pra saber se pode ou como que é, eu não posso passar informações aqui. Não é parceria, então não tem como. Mas, sem problema nenhum, tem como eu passar o número de WhatsApp pra vocês se informarem sobre preços e a câmera que você tiver interesse. E aí, eu vou mostrar pra vocês a câmera. Eu tinha muita, muita vontade de ter essa câmera. E ele me deu. É a câmera da Canon, a G7X Mark II. Essa daqui, gente, ela é muito linda, eu tô apaixonada. Eu ainda não consegui gravar nenhum vídeo com ela. Porque eu queria, antes, vir aqui falar pra vocês que eu tinha ganhado e mostrar ela. Mas aí, os próximos vídeos eu vou gravar com ela. E aí, vocês já vão ver a qualidade, como que é. Aí, os próximos vídeos, depois desse aqui, que vocês estão assistindo agora, já serão com ela. Então, fiquem aí ligados pra vocês verem. Que eu já vou começar a gravar já com ela hoje. E aí, vocês já vão ver aí, tirar as conclusões de vocês. Se vocês quiserem, depois, eu posso trazer resenha dela aqui pra vocês. Do que eu tô achando dela. E falar mais um pouquinho, mais assim, aprofundado. Mas ainda eu não posso falar nada, porque nem gravei com ela ainda. E ainda tô aprendendo a mexer. Mas eu vou mostrar, assim, ela, o design. Vocês já devem conhecer, porque é uma câmera muito conhecida aqui no YouTube. Mas aí, eu vou mostrar a minha pra vocês. E depois, eu posso estar vindo falar aqui com mais propriedade pra vocês. Ela atrás, ela é assim, normalzinha, tem o nome da Canon. Aí, tem o nome G7X aqui. Ela é uma câmera bem, bem conhecida. As meninas usam bastante aqui no YouTube. Principalmente pra vlog, né? Ela é toda pretinha, assim. Aí, vem a correntezinha. E na frente, ela é assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tem os botõezinhos de lado aqui. Todos os botões. Aqui em cima também tem. Ó. Aqui em cima. E aí, tem o visor. O visor dela é aquele que sobe, assim. E aí, quando eu for gravar de frente, dá pra eu me ver. Aí, atrás, quando eu abrir, ele fica assim, ó. E a frente, assim. Ela é desse jeito. Ela é muito linda. Eu tô, assim, encantada. Desde ontem que eu fico olhando pra ela, ligando e fazendo teste. Mas eu ainda realmente tô tentando aprender a mexer pra trazer um vídeo de qualidade. Então, eu não sei como que vai ser os primeiros. Mas ela é assim. Depois, se vocês quiserem procurar resenha aqui no YouTube, tem muitas. Eu até vou dar uma pesquisada também de como que eu faço pra mexer certinho nela. Mas ela é assim mesmo. Aí, veio o carregador dela com o cabo, né? O carregador da bateria dela. Que é esse aqui, ó. Você tira a bateria de dentro, coloca aqui. E põe na tomada. Não tem segredo. E o rapaz lá da loja, ele deu de brinde as duas bolsinhas. Ele deu a bolsinha menor, que é só da câmera. Que é pra eu colocar ela sempre que eu gravar e deixar por aqui. E deu a bolsinha de carregar pra fora. Que é essa daqui, ó. A grandinha, ó. Ela tem dois bolsos. O da frente aqui pra levar os cabos, bateria. Essas coisas, ó. O da frente aqui. E tem o nome Canon na bolsinha. E aqui tem o bolso grande, ó. E ele é todo fofinho assim, ó. Dentro. Que já é pra levar a câmera, já. E aí, essa daqui já é mais pra você carregar pra fora. Que já é uma frasqueirinha, já, ó. E tem a alça comprida também, ó. Que regula. Aí, é isso. E a bolsinha pequena eu sempre vou ficar usando depois que eu gravar. E aí, gente. Eu tô muito, assim, apaixonada. Muito grata. Muito feliz também. Eu já queria muito tá melhorando a qualidade daqui do canal. É tanto que recentemente eu comprei um celular. E eu já tava... Já tinha comprado o melhor pra trazer um vídeo de mais qualidade. E aí eu ganhei a câmera. Então, assim. Eu tenho certeza que os próximos vídeos vão ficar sensacionais. Eu vou conseguir gravar mais pra vocês. Eu não gravo tanto esse vídeo de dia a dia. De rotina. Por causa que aqui em casa não é muito claro. Não é, assim, bem clarão. É meio escuro. E aí eu tinha sempre que tá carregando a ring light. Que é um pouquinho grande. E aí dificulta um pouco de tá colocando ela nos lugares. E com tripé e tudo. E, assim, não tinha como. Não é todo lugar aqui em casa que tem onde eu colocar a ring light em cima. Pra colocar no fundo do vídeo. Então, a câmera, por ela ter uma qualidade muito boa. Ficou muito mais fácil agora pra mim. Eu vou tá conseguindo gravar os vídeos. Trazer um trabalho de qualidade pra vocês. Vocês sabem que, assim, eu priorizo muito a qualidade dos meus vídeos. Desde o começo do canal. Eu sempre tô procurando melhorar e trazer um vídeo com uma boa iluminação pra vocês. E com uma qualidade melhor. Então, vocês vão ver aí os próximos vídeos. Aguarde. Eu tô muito feliz. E é isso, gente. Eu só vim mostrar mesmo pra vocês. Falar pra vocês o quanto que eu tô grata e feliz. E ansiosa pra tá trazendo um conteúdo legal pra vocês. Eu tô esperando. Quero agradecer também a vocês pelos 70 mil inscritos que a gente completou. Assim, eu só tenho mesmo que agradecer a vocês. E também vamos aí fazer uma meta de 100 mil inscritos. Quando eu completar 100 mil inscritos aqui no canal. Eu vou tá fazendo um sorteio. Vai ser, assim, um sorteio pra ficar na história. Eu vou fazer um sorteio pra minhas seguidoras de 100 mil inscritos. E aí a gente tá aí na meta, né? No rumo aos 100 mil. Estamos com 70 mil inscritos. E eu queria agradecer a vocês pelos 70 mil. Queria pedir pra vocês deixarem muito like nesse vídeo. Pra eu tá trazendo os próximos vídeos com a câmera. E deixar aqui nos comentários o que vocês acharam. Ir lá pro Instagram e me seguir. Acompanhar minha rotina por lá também. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau.